Conheça empresas que ajudam a divulgar conteúdo vegano. Links na descrição. Linha IP Green, produtos veganos e muito sustentáveis. Embalagens de plástico reciclado. Procure no mercado perto de você. Plant Lab, a melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio 15. Vegan Pharma, a primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na VP. Amanda Schott, que é atleta da Seleção Brasileira de Levantamento de Peso, que competiu na última sexta-feira nas Olimpíadas, mostrou em suas redes sociais como eram as opções veganas no refeitório que ficou famoso mundialmente, porque tinha 60% das opções para os atletas sem nada de carne. E boa parte delas veganas. Esse conteúdo está saindo na segunda-feira, mas na verdade era para ter saído na sexta-feira. Porém, com o trágico acidente aéreo que a gente infelizmente teve aqui no Brasil, eu resolvi não postar nada na sexta-feira. Eu acho que eu não estava nem no clima de gravar esse conteúdo aqui. Não estou muito, para falar a verdade ainda. Porém, a gente tem que continuar. Então, por isso que esse conteúdo está saindo depois que as Olimpíadas já terminaram. A Amanda, por sinal, competiu na sexta-feira. Chegou a levantar 123 quilos, mas infelizmente não conseguiu nenhuma medalha, apesar de ter ido muito bem na prova. Ela mostrou que o refeitório gigantesco era dividido por estações e tinha realmente muita opção vegana. Uma grande variedade de iogurtes, inclusive iogurtes proteicos veganos. Ela mostrou também diversas opções de leites vegetais, com açúcar, sem açúcar, de soja, de amêndoas. Tinha para todo gosto. Ela mostrou também que quando era vegano tinha um símbolo específico ali no prato, ali no buffet. E como era de se esperar, tudo tinha tabela nutricional, tudo muito detalhado mesmo, para os atletas que normalmente seguem uma dieta bastante focada. Entre as opções veganas, muitos pratos conhecidos aqui de nós brasileiros, como por exemplo, tofu grelhado, simples e maravilhoso, e também o famoso faláfio, que é aquele bolinho de grão de bico de origem árabe. Aliás, dá uma olhada neste prato vegano, que eu peguei de exemplo, para mostrar o que um atleta vegano ou não vegano poderia comer nas Olimpíadas sem nada de origem animal. Por exemplo, nesse prato a gente tem dois bolinhos principais ali, que são os faláfios. Será que é assim ou faláfios? Deve ser faláfios, sei lá. Enfim, dois faláfios, sei lá. Do outro lado ali, do lado oposto, é edamame, que é soja verde, basicamente, bastante consumido na culinária asiática. E aí tem cereais, enfim, parece ter uma berinjela ali também, tem vagem, salsinha, tomate, me parece, cenoura. São pratos relativamente simples que a gente encontra em restaurantes aqui no Brasil, mas muito proteicos, bastante equilibrados também. O nutricionista da atleta Amanda Schott publicou exemplos de refeições que ela faz, porque, afinal de contas, uma competidora levantar 123 quilos numa Olimpíada sem consumir nada de origem animal, levanta curiosidade em várias pessoas, não é verdade? Então, olha só o exemplo aí de um dia de refeições da Amanda, de acordo com o nutricionista dela. A refeição 1, mingau de aveia com leite de soja, frutas, psyllium, que é um tipo de fibra vegetal, e proteína de ervilha em pó. Então, bastante proteico, né? A aveia também traz um pouco de carboidrato aí. Refeição 2, arroz, lentilha, folhas, legumes, óleo de linhaça e frutas. Refeição 3, proteína de ervilha em pó, psyllium e frutas. Refeição 4, arroz, proteína texturizada de soja, folhas e legumes. Não é nada que a maioria dos veganos aí não conheça, né? Você vê que tem inserções de proteína de ervilha em pó, que nada mais é do que o famoso whey vegano. Uma pessoa comum não necessariamente precisa usar isso, mas uma competidora que levanta 123 quilos tem uma alimentação até simples, se for ver, né? Então, o segredo aí, eu acho que é a frequência, também os treinos, né? Enfim, tem todo um trabalho feito aí, mas a alimentação não é nada de outro mundo, não. É bem comum até. Me diz aí se você imaginou realmente que ela consumiu uma alimentação tão simples e maravilhosa assim, ou se você achou que consumia muito mais do que isso, ou outras fontes de proteína. Curta o vídeo também, inscreva-se aqui no canal, e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.